E aí, galera, beleza? Mais um vídeo novo aí no canal e... Perdão aí, desculpa aí, galera, né? Eu andei um pouco aí sumido. Eu vou até falar sobre isso aqui, né? Porque é importante. Eu vou, digamos assim, que reformar esse quarto meu aqui por completo, do zero. Porque o meu quarto, ele tá precisando de uma reforma. Vou até mostrar pra vocês. Que nem é mula, mano. Que nem é mentira, tá ligado? E eu vou reformar ele por completo. Tá precisando pintar, descascar tudo, reformar tudo. Tá ligado? E é isso, galera. Eu comprei uns negócios até, né? Vou até mostrar pra vocês. Eu comprei aqui pro meu quarto, tá naquela sacola verde, né? Eu não vou dar spoiler o que tem naquela sacola. Não por enquanto, né? É um mistério aí, né? Nem vou dar spoiler. Mas o vídeo é uma unboxing que eu queria fazer pra vocês, né? Que o ano novo, o Natal passou, né? E feliz Natal aí, galera. Feliz ano novo aí pra vocês aí. Bastante prosperidade, luz, conquista aí pra vocês aí. Que tudo dê certo aí na vida de vocês. Tamo junto aí. E a minha tia, galera. A minha tia, ela veio passar o Natal aqui, né? Com a minha mãe e tal, né? E a minha tia me trouxe um presente. E eu confesso que eu não esperava que eu fosse ganhar uma coisa tão, assim, tão cara. Eu jamais pensei que eu fosse ganhar. Mas, galera, se eu contar o que ela me deu, o que tá aqui nesse saquinho, né? Nesse embrulho aqui, né? Não, vocês não vão acreditar o que tem aqui dentro. A hora que eu perguntei pra minha tia, a hora que ela me deu isso, né? A hora que ela veio passar aqui, né? O ano novo, o Natal... A minha família aqui. Galera, a minha tia falou pra mim, a hora que ela me entregou isso aqui, que ela... Que isso aqui era um presente pra mim. Agora vem unboxing. Galera, sem mentira nenhuma. A minha tia falou que gastou... Cinco mil reais num colar de prata verdadeiro. É isso que vocês ouviram. Cinco mil. E eu falei assim, poxa, tia, não precisava, né? Ter gastado dinheiro comigo, né? Porque nem precisa, né? E a minha tia falou assim, ah, eu gosto muito de você e eu quis te dar um presente. Galera, saca isso aqui. Galera, isso aqui é prata verdadeira. Porra, até brilha, mano, se você for ver. Galera, sem... Não, sem mentira, véi. Olha aqui. Não sei se a câmera vai focar. Mas, galera, ela falou que ela comprou de uma amiga dela que tem uma loja, porque a amiga dela é porto-riquinha, né? É rica. E só vende coisa fina. Só coisa fina, né? Galera, olha isso aqui. Eu jamais pensei que eu fosse ganhar um colar de cinco mil reais. Isso é louco, véi. Mano, tipo, não entra aqui no consciente, tá ligado? Você vai ganhar um bagulho de cinco mil reais, véi. Galera, olha isso aqui, mano. Isso aqui é prata verdadeira. Não sei se a câmera vai focar, mas... Olha isso aqui, galera. Prata verdadeira. Olha aqui. Chega até a brilhar um bagulho, mano. Não sei se a câmera vai focar o brilho, mas olha aqui. Olha isso aqui. Como que brilha, véi. Atrás também. Galera, aí eu perguntei assim. Poxa, tia, obrigado, né? Mas, tipo assim, não precisava ter gastado dinheiro comigo. Tipo, né? Não precisava. Mas ela quis me dar, galera. Olha aqui. Um colar de cinco mil... Galera, assim... Não, não entra, mano. Não consenta a liga. Não entra, mano. Que você vai ganhar um bagulho desse. Galera, olha isso aqui, véi. Mano, colar de cinco mil reais. Agora, um colar desse de ouro. Nossa, é bem... É da casa dos dez mil pra cima, véi. Você não tá ligado. Galera, olha isso aqui. Não, vocês não estão ligados, mano. Isso aqui é coisa fina, mano. Imagina você usar um bagulho desse na rua. Ou tomar um pipoco ou ser assaltado. Galera, isso aqui é prata verdadeira, mano. É prata verdadeira, porque... Olha aqui. Veio nesse saquinho aqui, nesse embrulho. E a amiga da minha tia é porto riquinha. É rica. Tem uma loja de rico, né? Que só vai rico lá fazer compra lá. Galera, olha isso aqui, mano. Mano. Isso aqui é prata verdadeira, mano. Não é coisa vagabunda, tá ligado? É coisa fina, mano. É que na hora que você faz isso... Galera, e o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado aí. Desculpa aí que eu andei um pouco aí sumido do canal. Mil perdões aí. Mas eu vou ter que reformar esse quarto aqui. Vou ter que mexer nele. Vou ter que tirar coisa das paredes e tal. E eu vou andar sumido, mas nem tanto. Eu vou gravar até a reforma, né? Vocês vão poder acompanhar aí. E é isso, galera. Eu jamais pensei, galera, que eu fosse ganhar. Olha aqui, galera. O bagulho brilha, mano. Olha aqui. Olha aqui. Você percebe, mano? O brilho que sai do bagulho, hein? Mano, imagina usar um bagulho desse num clipe de música ou você dar um rolê por aí e ser assaltado. Vapo, mano. Olha, na moral, galera. Olha aqui, velho. Mano. Olha aqui. De longe você vê o brilho do bagulho. Mas é isso aí. Quem curtiu o vídeo aí, né? Deixa aquele gostei, né? O comentário e tal, né? O like. E eu vou gravar aí a reforma do meu quarto aí pra vocês poderem ver, acompanhar. Eu até mandei uns parceiros meus vim aqui pra poder instalar aquele negócio que tá na sacola verde. Não vou dar spoiler, mas vai vir dois parceiros meus aqui em casa e fazer uma instalação e tal. E também vou gravar isso e tamo junto aí, galera. Eu agradeço de coração o que vocês têm feito aí pro canal, acompanhando, compartilhando, divulgando, deixando gostei, comentário, gostando do meu trabalho, o que eu faço. Tamo junto, galera. Fico feliz que vocês estão aí firme e forte, gostando do meu trabalho, acompanhando, curtindo aí os clipes, as músicas. Tamo junto, galera, de coração. Sou eternamente grato a todos vocês do coração. Tamo junto aí.